Quanto ao nosso evento, Psicanálise Hoje, Caminhos da Formação e da Transmissão, o GTEP, Grupo de Transmissão e Estudo da Psicanálise, e os professores do curso de psicanálise, ambos do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, produziram este evento, no qual o tema a ser discutido será Psicanálise Hoje, Caminhos da Formação e da Transmissão. O GTEP tem levado para locais fora da cidade de São Paulo, há mais de 15 anos, uma proposta de formação, que inclui o estudo da teoria psicanalítica, o acompanhamento da clínica e a discussão teórico-clínica. Dessa experiência, em configurações socioculturais tão diversas, surgiram muitas inquietações. Este evento responde ao desejo de poder expressá-las e repensá-las em um coletivo ampliado. O curso de psicanálise, desde sua constituição na década de 70, tem o tema da formação e da transmissão como questão fundante. Podemos mesmo dizer que este tema se encontra no cerne de sua existência. Esses dois núcleos do departamento se ocupam de maneiras distintas de uma determinada parcela da formação. E os diversos grupos de trabalho que compõem o departamento de psicanálise sustentam com o seu fazer a nossa convicção sobre a formação interminável. Estamos reunidos, portanto, para refletirmos sobre um tema que nos concerne a todos. Esse tema tem como pano de fundo o lugar que o saber psicanalítico ocupa na configuração socioeconômica, cultural e política dos tempos de hoje. Este saber, desde sua origem, no início do século XX, tem construído parâmetros para a compreensão do quanto as determinações sociais têm influência sobre o sofrimento humano. Freud, seu fundador, desenhou um modelo complexo do aparato psíquico, contemplando o registro das percepções, das representações, e também uma forma de se compreender os efeitos do mais pulsante e não inscrito, motor que busca a descarga sem consideração aos desígnios do prazer. E sublinhou, diversas vezes em sua obra, aquilo que representa o mais característico do humano, ou seja, sua condição de simbolização. Presentificação pela palavra, do objeto ausente, criação de fantasias, interpretações e sentidos para o vivido. Neste modelo de aparato psíquico, destaca-se a relação com o outro, como necessária de sua constituição e do seu funcionamento. É por essa via que se processam as inscrições das marcas perceptivas, as interpretações do vivido, as nominações do existente, e se inaugura a raiz dos fenômenos da transferência. O título deste evento também nos remete à questão do tempo e da história, e, portanto, às mudanças que esses dois vetores da experiência humana promovem. Estamos no século XXI. Alterações profundas se deram nas formas de produção, nas instituições sociais, nos valores humanos, na percepção do tempo, do espaço, nas relações amorosas, nas formas de ser homem e mulher, para dizer o mínimo. As definições do que deve ser a existência humana vigente atualmente convocam as subjetividades ao usufruto paroxístico das sensações, à busca do ser visto como forma de existência, ao estabelecimento de relações descartáveis e descomprometidas, semelhantes ao uso de objetos de consumo. A velocidade com que caem em desuso objetos e conceitos é espantosa e concomitante à produção ilusória do novo, do atual, apresentado sobre a aura do melhor somente por ser novo. Estamos no tempo do predomínio das atuações. A crise de sentido leva às subjetividades contemporâneas, às vivências de vazio, desamparo, mal-estar, rapidamente reduzidas a uma disfunção biológica e medicadas como doença. Há um estreitamento do campo simbólico, na medida em que o sofrimento psíquico não porta nenhum sentido de crescimento, de crise, no sentido etimológico da palavra, ou seja, operação de distinguir, separar, decidir, julgar e escolher. A teoria psicanalítica, ao explicitar as relações indivíduo-sociedade, também permitiu compreender as servidões constitutivas dos agrupamentos humanos e a busca intensa de uma crença em algo superior e potente que eliminasse as dores decorrentes do desamparo humano. Mas a psicanálise, como sabemos, não se restringiu ao campo do patológico. Pelo contrário, procurou, desde sua origem, romper fronteiras e apontar para outras formas possíveis de existência a partir da conquista de uma liberdade advinda do reconhecimento das determinações inconscientes, da interpretação do desejo, do rearranjo das marcas pulsionais, que podem gerar novas formas criativas de estar no mundo, de dar sentido à existência e de se implicar e participar na construção crítica do coletivo. Isto estará em desuso? Será ainda possível? Terá a psicanálise nos tempos de hoje o poder de se reconhecer como um polo de resistência à tendência crescente de biologização do humano? De ser reconhecida como a força que dá suporte e voz ao recalcado da cultura, ou seja, à morte, à decrepitude, ao desamparo estrutural do humano? Sustenta ainda que o sofrimento porta algum valor de conhecimento, verdade e apropriação subjetiva com responsabilidade? Consegue manter-se à margem da demanda insistente da velocidade, das curas mágicas, das forças sobrenaturais da religião e do misticismo? Mas, nesse lugar, torna-se vetor, produtor de pensamentos daquilo que se passa na cultura ou mantém-se alienada? A formação e a transmissão contemplam essas questões? Os dispositivos formativos objetivam dar conta de quais questões do campo psicanalítico? Elas convocam o sujeito ao contínuo trabalho necessário de reconhecer, refazer e transformar a trama de sentidos que o sustenta? A questão do reconhecimento da autorização, da regulamentação da profissão, estará sendo contemplado nesse campo? Temos muitas questões. Este pode ser um bom começo. Os palestrantes irão nos falar de suas experiências, das formas pelas quais suas instituições de pertinência têm pensado as questões da formação hoje e produzido dispositivos para realizar essa tarefa. Vamos ao trabalho. Nós vamos começar pela nossa convidada Marina Massi, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, editora do Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professora da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora Pelipuspe com a tese 30 anos de história da Revista Brasileira de Psicanálise, um recorte paulista, e que intitulou a sua fala de a formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da tradição ao desejo institucional de mudança. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e dizer que é um momento para mim bastante especial estar nessa mesa, nesse auditório, porque eu comecei a minha formação exatamente no SEDES e fui entrevistada pela Regina Schneiderman, e fui uma pessoa que teve uma importância fundamental para mim, na minha formação, na minha vida pessoal, uma pessoa que eu sinto muitas saudades. Então, para mim, é um prazer estar aqui, um momento especial, principalmente poder fazer até essa... Quer dizer, o que eu, da minha formação do SEDES, eu me vejo hoje na sociedade brigando por coisas que eu acho que eu aprendi aqui. Então, é uma coisa interessante também de eu estar... É um balanço, não é? Na hora que eu fiquei pensando como é que eu ia falar, o que eu ia trazer, apesar de eu estar representando a Sociedade de Psicanálise, não estou falando do meu próprio, mas foi todo um trabalho de elaboração pessoal, de lembrar tudo o que vivi aqui, o que eu aprendi, e de pensar que eu estou em uma diretoria e hoje vou estar representando o Luiz Carlos Menezes, que é o presidente da sociedade, que não pôde estar presente, que ele está em um evento, que eu conheci exatamente nessa casa, ele foi meu professor. E, na diretoria, eu tenho também mais dois outros colegas, um que era da minha turma, que é o Canelas, e o Bernardo Tânis, que também, inclusive, é professor atualmente em um dos cursos do SEDES. Então, é um momento bastante especial para mim nesse sentido. Eu, conversando com Menezes, ele ficou um pouco preocupado no sentido assim que, olha, maneira lá o que você vai falar da sociedade, porque eu sou mais crítica e tal, e você vai estar representando, não está falando exatamente as suas posições. Mas eu me sinto em casa o suficiente para que a gente possa estabelecer uma conversa, e eu pensei muito nisso, porque eu acho que eu tenho um jeito de poder apresentar a sociedade, a estrutura da sociedade, que foi o que o Menezes me pediu, olha, conta um pouco como é a sociedade, porque a sociedade fica esse fantasma, uma sociedade, e ninguém sabe muito bem hoje em dia o que acontece na sociedade. Afinal de contas, o que é a sociedade hoje, que é completamente diferente de quando eu mesma entrei. Enfim, então, a gente tem uma coisa de apresentar mais formalmente as instâncias, como ela funciona, mas a minha disposição primeira era de poder contar as dificuldades, os problemas. Eu não vim aqui para, assim, nesse sentido, falar bem da sociedade, mas poder abrir, expor as dificuldades que a gente tem em uma sociedade muito grande e muito complexa, como a nossa. Então, assim, eu, claro, como sempre preparei, mas eu sempre paro e acabo falando completamente de improviso. Então, às vezes, me desculpem se eu for em livre associação aí. Mas eu trouxe um PowerPoint para explicar um pouquinho, mostrar um pouquinho inicialmente da sociedade, antes até de entrar nas questões do que a gente possa entender por formação e transmissão. Porque eu imaginei isso, que a plateia ia ser muito mais de colegas, e que não fazia, talvez, muito sentido entrar num sentido mais teórico das diferenças, mas acho que discutir as práticas. Claro que por trás tem um conceito, mas tentar mostrar um pouco quais são as vivências que a gente tem hoje, as dificuldades, e que tipo de sociedade é a nossa, e que tipo de analistas. Vocês vão sentir, só pelo que eu vou colocar visualmente, vocês já vão ter uma ideia do tipo de problema que a gente vive. Eu faço parte da diretoria, que é presidida pelo Menezes, nós estamos no final da nossa segunda gestão, que veio de um momento de muita luta dentro da sociedade. A gente fez uma eleição onde haviam duas chapas, o que era uma coisa completamente inédita na sociedade de Piscanales. A tradição era sempre de um acordo e sempre de uma sucessão entre amigos, era uma ação entre amigos. Bom, é a história, não vem aí uma crítica a um processo do qual a sociedade passou e vem passando, e que eu acho que a nossa gestão imprime um outro jeito de pensar, que politiza mais as questões, que tenta reconhecer e identificar as diferenças e estabelecer um espaço de pluralismo, de convivência, o que tem sido, por um lado, muito gratificante, e, em outros momentos, uma vivência muito intensa e tensa. Porque isso é uma coisa que eu fui percebendo até na minha própria tese de doutorado, que é interessante pegar os artigos, como eu fiz, eu fui trabalhando os artigos da Revista Brasileira, mas a partir dos escritos dos analistas de São Paulo. E fui entrevistando os analistas de data, que foram os editores da revista. E é impressionante como a gente consegue fazer uma relação entre o que acontecia no país e o que acontecia na sociedade, que era uma coisa, a princípio, para as pessoas, não, isso não tem a menor relação. E a gente vai vendo, no período anterior dos pioneiros, você vê uma tentativa de expansão, de maior abertura. E, quando você começa a se aproximar da situação, que é exatamente da implantação da ditadura, você consegue ver artigos que são extremamente técnicos. Então, é muito interessante a gente fazer essas comparações, como a produção, como o momento histórico, e que a gente não tem, às vezes, noção de que está fazendo isso, você precisa de um certo distanciamento para uma pesquisa, e você vai se dando conta. Então, eu acredito que o momento que a gente está vivendo hoje na sociedade também tem a ver com a abertura, também tem a ver com tudo que se passou no país, mas que as forças ainda estão presentes. Forças que são mais conservadoras, forças que são a favor de uma abertura, abertura até não no sentido político, só institucional, de funcionamento, mas, por exemplo, do fim da análise didática. Então, nós estamos num momento muito rico, de muito embate, mas de muita dificuldade, porque é uma sociedade muito grande, com uma estrutura muito grande. E é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês, para ver qual o panorama, o cenário onde essa coisa se passa. Uma das coisas que a gente vem conversando muito atualmente na sociedade, e que é motivo de algumas jornadas internas que participam os membros filiados, os associados, os efetivos, eu, os analistas de data, é de que a formação, o tripé, não daria conta do que, hoje em dia, a gente poderia pensar em termos de formação. Então, uma das coisas que vem sendo discutidas é a questão de que teria que ter um outro pé, e este pé seria a instituição. A partir disso, o tamanho, a estrutura, e isso acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar, da análise didática e tudo, porque é uma estrutura de poder. é uma instituição grande, que tem patrimônio, um patrimônio forte, não é uma instituição que tenha dinheiro, que ela tem que fazer convênios, mas ela tem um patrimônio. Isso já dá uma característica para essa instituição. Agora, com a nossa gestão, a gente tentou fazer uma inscrição da sociedade como um espaço de utilidade pública. Pensar que a biblioteca da sociedade não é uma biblioteca só da sociedade, que possa ser uma biblioteca da cidade de São Paulo. Mas isso é uma coisa que é uma novidade dentro da sociedade, porque a sociedade sempre foi vista, na tradição dela, como uma família. Se vocês pegarem o primeiro livro de história da sociedade psicanálise, ele é até engraçado, porque o nome dele é Álbum de Família. E o máximo que se conseguiu é contar algumas coisas da história da cidade de São Paulo com fotografias dos analistas em coisas completamente pessoais, Então, aí vocês têm uma ideia. Eu estava fazendo uma comparação com exatamente o livro do departamento. A diferença da história. Acho que isso não é à toa. Tem toda uma inserção que a sociedade teve esses anos todos e essa estrutura de poder. A mudança de sede, que é uma coisa que a gente saiu da Sergipe. Eu vou mostrar os dois prédios para vocês, que também já fala muito nessas imagens. Eu selecionei, porque é um jeito que eu posso representar a sociedade, mas também passar algumas coisas para vocês pensarem. É uma passagem de um lugar onde as pessoas se entendiam como uma família, pensavam a formação como uma formação de um grupo familiar. é a Adelaide Cork vem e é ela que faz a análise didática de um grupo que tem uma convivência, que é na casa dela, ou é na casa do Durval. Quer dizer, tudo era pensado de uma forma extremamente familiar e que, na época da ditadura, essa situação... Estou falando da ditadura, porque é exatamente 69, 70, onde é o boom da sociedade de psicanálise, onde você tem os didatas com um enriquecimento muito grande, as sessões eram caríssimas de análise. Quer dizer, você tinha uma seleção que claramente era para o poder aquisitivo. Nessa minha pesquisa, inclusive é interessante que muitos analistas dessa época, que a gente via que eram analistas que, de família, não necessariamente eram ricos, mas que era uma possibilidade de ascensão dos médicos psiquiatras, pioneiros, sem dúvida, e interessante, estavam na Paulista de Medicina, no Sanatório Bela Vista. Quer dizer, esta também é uma visão pessoal, a partir da tese. Já estou misturando aqui com algumas coisas. Vou falar meio livre de associação, mas depois a gente vai amarrando. Mas que é muito diferente de uma leitura que algumas outras pessoas têm da sociedade, como aquele espaço do Durval, ligado à Semana de 22, um espaço importante na cidade, com um movimento cultural. Então, é a sociedade. Não estou falando da psicanálise. Não estou falando da psicanálise, que era lida em francês, o Freud que era lido em francês. O acesso direto que os modernistas tinham, como o Mário de Andrade, enfim, direto a um Freud em francês. Não acredito, pelo tudo que eu vi de material, que, na verdade, o processo da sociedade foi por esse caminho. Apesar que esta é uma leitura que existe dentro da sociedade de psicanálise, e é a mais, eu acho, divulgada. E eu tenho a impressão que isso que apareceu na minha tese faz mais sentido pelo que a gente vê que ocorre posteriormente na época da ditadura, onde você tem médicos, psiquiatras, claro que de vanguarda, num certo sentido, porque já pelo ser psiquiatra, naquele momento, já não era tão fácil. Todas as brigas nos departamentos de medicina, na Paulista, na própria USP. Mas, sem dúvida, é diferente a inserção pela medicina da inserção pela cultura. Que é uma ideia que, hoje em dia, cada vez mais, eu vejo os trabalhos tentando amarrar, quase como buscando um mito de origem, que seja um mito onde a gente possa ter um orgulho, vamos dizer, de que estamos inseridos. Eu acho que faço parte de um grupo na sociedade que não crê exatamente nisso, e que talvez por isso mesmo tem tido uma luta bastante ferrenha dentro da sociedade para que ela possa ter este lugar na cultura. Até por uma revisão, no sentido crítico, de que não é bem este o passado que a gente tem. Não dá para naturalizar isso, dizer, nós temos... Uma coisa é o Durval, pessoalmente, ter determinados interesses e estar vinculado e ter contatos. Outra coisa é você, de fato, ter um grupo com esse tipo de inserção. Atualmente, isso aqui já é fruto de uma mudança, de um estatuto que vem da nossa gestão. São dois anos longos de discussão entre grupos internos, que tem vários grupos fortes, liderados por didatas, que são posições diferentes, e que a gente fez uma ampliação. Então, tem algumas novidades que acho que são interessantes de serem vistas. Por exemplo, que não existia uma comunidade, que é uma coisa... O diretor-presidente, que é o Menezes, o secretário-geral, que é o Claudio Rossi, depois é o diretor-científico, que é o Plínio Montanha, o diretor-administrativo, que é o Jacques Goldenstein, o diretor-financeiro, que é a Inês Sucker, diretor de cultura e comunidade, que é uma coisa que a gente criou e que foi uma briga. Por quê? Porque, para muitos grupos dentro da sociedade, essa diretoria significaria uma diluição da psicanálise. Então, foi um ataque bastante virulento a isso. E hoje, muitos dos eventos e das coisas interessantes que acontecem na sociedade vêm dessa diretoria, que quem coordena é a Magda Cury, o diretor de atendimento, a clínica comunidade, o diretor regional, que é uma coisa que também foi criada na nossa gestão, que é uma tentativa de criar polos no interior e não estabelecer essa relação meio colonialista da sociedade, imperialista também, como eles dizem, eles não sabem se é colonialista ou imperialista, que tem da nossa sociedade com os grupos de estudos em outras cidades. Então, e o diretor do Instituto, que é a Miriam Brambila. Bom, essa é a diretoria, a composição atual da diretoria, que tem essas novidades, que eu acho que é interessante vocês entrarem em contato, porque essas estruturas de poder, quando a gente olha, elas falam, elas contam um pouco como que funciona. Daí a gente tem o Instituto de Psicanálise, porque você tem a sociedade, dentro da sociedade de psicanálise, você tem três grandes órgãos importantes. você tem a diretoria, você tem a diretoria do Instituto, e atualmente você, que é uma coisa que a gente também criou na nossa gestão, que é uma espécie de um conselho consultivo. Seria uma instância de mediação entre a diretoria, que é claramente, ela é eleita como uma plataforma política, quer dizer, isso acabou sendo, não existia isso, mas atualmente é, e que qualquer candidato, qualquer membro, pode pedir ajuda ao conselho por alguma questão que considere não ética, ou que ultrapasse, que seja algo antiético no jogo político da instituição, você não ter a hegemonia só de um grupo e poder ter. Então, foi uma coisa que foi também que o Instituto, hoje nós temos, então, tem a diretoria do Instituto, o corpo docente, o corpo discente, e aqui é interessante, porque na antiga sociedade, podia dar aula e dar os seminários, era só os analistas de dados. Então, essa é uma introdução que vem mais recente, que eles são membros efetivos, que já é uma certa abertura, não é o que a gente gostaria, a gente gostaria que, por exemplo, eu estou na diretoria, mas eu sou membro associada, eu, sei lá, não fiz lá os tais dos trabalhos, fiz o doutorado e tal, então, posso ser professora lá. Quer dizer, agora, então, tem que fazer dois trabalhos, quer dizer, esse tipo de situação, que não corresponde até à realidade das pessoas e da participação das pessoas, que é a burocracia, que é um dos problemas que a gente tem. E os membros filiados que... Bom, então, o que a gente tem? No Instituto tem duas, vamos dizer assim, duas possibilidades de diálogo mais forte com a diretoria do Instituto, que é a diretoria e o que a gente chama de uma comissão de ensino, que é uma comissão permanente, atualmente, agora, ela é eleita para o voto secreto, e as pessoas têm uma atividade de estarem constantemente avaliando os cursos, receberem os colegas, mesmo os membros filiados, os candidatos, e poder conversar sobre o que está acontecendo. O que é interessante, por exemplo, a gente fez uma jornada agora em Atibaia, que era exatamente a questão de discutir a análise didática. E é muito interessante a gente ver os movimentos dentro da instituição. Foram 150 pessoas, e foi um negócio extremamente forte, onde se sugeriu que se acabasse com a análise didática, que as pessoas tivessem função didática, que pudesse mesmo efetivo ter essa função didática, que ela não fosse vitalícia, porque a análise didática, hoje, ele se inscreve, a análise didática, ele fica para a vida toda. Quer dizer, então, foi se questionando uma série de coisas, e é muito interessante a gente ver que, às vezes, exatamente para aqui, onde você tem uma comissão, que é quase como se freasse. O movimento, às vezes, da sociedade, ele anda mais do que nas estruturas de poder. Então, hoje, a gente está vivendo um tanto isso. Aí, a gente tem o diretor do Instituto, e esses são os secretários. Secretário-geral, de seleção, que nós mudamos a seleção bastante nessa última gestão, de não atender a um critério que seja econômico, de abrir a possibilidade de pessoas que não sejam só médicos e psicólogos. A gente tem brigado por um outro tipo de postura e de atitude. Não tem sido fácil, e a gente não sabe se, posteriormente, a nossa gestão, isso vai continuar. Mas é uma coisa que... Apanhamento, que é dos membros filiados, secretário de currículo, e secretário de crianças e adolescentes, que é do curso que tem de formação de crianças, e secretário adjunto. Vocês vão vendo, o corpo docente, você tem ou é analista de data, ou você tem um membro efetivo, aí depois você tem o analista de data, onde é que ele e a área dele? Ele pode ser, ele é o diretor de instituto, ele dá seminário de técnico, ele dá seminário clínico, ele faz análise de data, que é supervisão. Se a gente for pensar, a formação está praticamente, totalmente ainda a cargo do analista de data. Aí é que é onde acontece exatamente o problema da formação. Quer dizer, e que é o com o qual a gente está se debatendo muito. Por quê? Porque você tem, a partir disso, quase que clãs, grupos envolvidos com determinados analistas, você tem os seus seguidores, os seus sucessores, independente de corrente até, é uma coisa de transferência total de análise, não é nem, às vezes, vinculado efetivamente por ideias, mas são relações absolutamente afetivas e de toda a ordem. Aqui a gente vê totalmente ainda o que eu estou dizendo, a tradição. O desejo é de mudança disso, mas aqui é o ponto duro, é o ponto mais duro de mexer, porque é onde exatamente tem a transmissão e exatamente onde também está localizado o poder. A gente conseguiu mexer um pouco nisso aqui, aumentando o número de análise de data. Quando eu entrei na sociedade, tinham 27, hoje tem 77. Então, uma das coisas que a gente tem tentado fazer é passar muito rapidamente a análise de data, quase que esvaziando a figura da análise de data. Mas, de qualquer forma, o conceito ainda está aí, está presente. E aqui são os membros efetivos, que não são de datas, mas que podem participar dos seminários teóricos, da comissão de ensino e das secretarias, mas eles não podem, na verdade, fazer nem análise, nem supervisão, nem seminários clínicos e técnicos, que é onde a gente ocorre a transmissão. Então, vocês veem que o análise de data ainda está no eixo do poder na sociedade. A gente mudou, antigamente a gente chamava de candidato. Como hoje em dia existe a associação, que era a associação dos candidatos, eles preitearam, depois de muita discussão, inclusive da questão da infantilização do candidato, que não fosse candidato. Afinal, então, que eles fizeram uma luta, e a diretoria apoiou nesse sentido, e que eles passassem a ser membros filiados. E, com isso, eles também reivindicaram participação em uma série de coisas que eles não tinham acesso, que também é uma novidade nesse sentido. Então, eles têm assembleia geral, não têm direito a voto, que é uma coisa que a gente gostaria. Bom, na comissão de ensino, eles têm dois representantes, o que tem sido uma participação bastante importante, muda muito. Nas diretorias e comissões, eles têm uma participação massiva. Na associação dos membros filiados, que são eles mesmos, que é a própria associação deles. Nos eventos da diretoria de comunidade e cultura, no serviço de atendimento. Ah, e nas publicações, que cada vez mais a gente está aberto, nos congressos, que a gente tem aberto cada vez mais espaço. Que é tentando exatamente romper essa hierarquia, que burocratiza tanto e que, na verdade, não trata, eu acho que com uma certa delicadeza que deveria ter esse processo de formação. Essa estrutura, muitas vezes, ela é de uma violência, porque ela... Eu me lembro, quando eu entrei na sociedade, nossa, eu já tinha feito tantas coisas na minha vida, participava de tantas coisas, e me sentia como se fosse uma menininha. Quer dizer, você tem que pedir licença. Essa infantilização é uma vença muito forte. E, se você tentasse se impor, claramente você podia ser penalizada. Então, criava uma paranoia também de que se... Por exemplo, nesse sentido, eu sou uma exceção. Eu comecei a análise didática, eu mudei três vezes. Não é comum. No geral, você pega um analista e você fica com aquele analista, porque você acaba sendo mal visto se você muda de análise. São várias situações na prática, quer dizer, que é muito distante do ideal. Eu poderia estar aqui falando, qual é a ideia de formação na nossa sociedade. Eu estou tentando trazer elementos práticos, porque acho que uma coisa é eu falar teoricamente o que a gente pensa, o que um grupo lá pensa ou idealiza para uma formação, e a outra é a gente ver o que ocorre e que tipo de coisa a gente tem que se enfrentar. Esse é o caminho do membro filiado. O membro filiado tem ligação, ele passa pela secretaria de seleção quando ele entra, depois ele pode participar da secretaria de currículo, ele é do corpo docente, e ele tem esse contato com os analistas de dados, os professores e os membros... Esse negócio aqui não está muito bom. A verdade é meio repetitivo. funcionando, que é na Sergipe, e que é onde a gente tem o centro de atendimento, a gente tem o acervo, que é uma coisa bem bacana, que está funcionando, e que tem sido, de fato, uma coisa de utilidade pública, porque a gente está reunindo papéis de história da psicanálise, você tem pesquisa, você tem gente da USP, tem gente da PUC, fazendo doutorado, que vão lá, a gente comprou máquinas para resgatar e recuperar os documentos. Então, eu acho que, pela primeira vez, a sociedade está assumindo um lugar de uso desse poder dela e do poder do dinheiro, que eu acho que é realmente com uma utilidade pública em um sentido mais social. Acho que, muitas vezes, até o pessoal, os próprios membros não têm noção disso. Eles entendem isso como uma questão privada. É interessante a gente falar... Às vezes, a diretoria fala que nós temos que priorizar a biblioteca. Mas para quê? Não precisa ter biblioteca. São situações que a gente vive internamente e que fazem parte dessa mentalidade e que a gente acredita que tem a ver com a formação. Se você abre a seleção para pessoas que não têm poder aquisitivo, a biblioteca é fundamental. É uma outra perspectiva a nossa. Não é que as pessoas tenham as suas próprias big bibliotecas. A ideia é que as pessoas tenham acesso. Então, e o acervo também, que possa ter pesquisa e que a gente possa contribuir, de alguma forma, para a cidade com isso. Bom, essa foi uma mudança. Nós estamos nessa sede, da qual o nome chama edifício Olympic Tower, que é um motivo de muitos a brincar com essas pessoas. É só. Só o nome. Diz bastante. Então, a sociedade está no top. Nono andar. Bom, aqui são as instalações do Instituto. Do Instituto. A existência dos candidatos, dos membros filiados, que vêm do interior, que não têm a suporte. E aqui a sala de atendimento para adulto. Essa é uma das salas, mas são várias. E acho que há uma coisa interessante também que está sendo feita. praticamente umas 80 pessoas da sociedade envolvidas nesse centro de atendimento. Que era uma experiência muito pequena e que, de fato, a gente mudou, deixou de ser um trabalho quase que de caridade para ser, de fato, um centro de atendimento e ocupar um lugar na diretoria. Isso faz parte da nossa gestão. Foi uma introdução na nossa gestão que tivesse um status de diretoria. Aqui é o acervo. que é na Sergipe também, onde tem essa biblioteca que está aqui. É uma biblioteca toda de material superimportante, histórico. Tem coisas, jornais muito antigos, coisas que são da psicanálise, mas é interessante porque são coisas que são pesquisadas por pessoas que não são só da área da psicanálise e que têm acesso a isso. Eu acho que é um patrimônio... Essa é a biblioteca atual na sede nova. que é uma biblioteca muito completa, é um peso. A gente está investindo muito nisso, de linkar com os outros países e poder, principalmente, também passar a atender ao público em geral, que também é uma luta que está sendo lá. Não é muito fácil essa ideia, porque eles têm muito... O grupo tem muito uma ideia de que a biblioteca dá à sociedade e que a gente não pode pôr os funcionários para atender ao público em geral, diferente do que a nossa gestão vem defendendo. Bom, eu coloquei as fotos para vocês terem uma... ter uma ideia. Eu queria mostrar, porque eu estou acabando, mas depois, no debate, eu vou trazer outras coisas, porque eu só fiz uma apresentação muito geral. As publicações. Essa aqui é a primeira, não tem... só tem um original que está no acervo. É a primeira revista brasileira de psicanálise, que é de 28. Foi só um número que está lá no acervo, que é uma das coisas que a gente... Essa daqui é quando ela voltou, é o primeiro número dela em 67. E essas publicações continuam. Hoje, ela é assim. E quem é o editor é o Leopoldo Nozek. Esse número, inclusive, é a questão da análise, porque é em cima do que das jornadas que a gente está fazendo, da análise do analista. Esse é o jornal, que é um jornal que é produzido basicamente pelo pessoal do Instituto. E voltado para o Instituto. A gente faz traduções e tudo. São textos que são utilizados, inclusive, em seminários. Aí você tem esse livro anual, que é uma tentativa de tradução de artigos importantes, que as pessoas, que a sociedade linka como importantes, que possam ser usados também internacional, traduzido para português. E essa é a revista ID, que vocês conhecem, que é a de divulgação. Então, vocês podem ver o número de pessoas que está envolvido nisso. É muito grande. e esse aqui é o boletim informativo que roda todo mês, da qual eu sou editora, tenho que ficar corrigindo e organizando, que são de todas as atividades. Aqui atrás tem o número de pessoas envolvidas nas comissões da sociedade. Olha o número, é pequenininha a letra, mas é o número de pessoas. Quer dizer, a sociedade, hoje em dia, ela tem, só para vocês terem uma ideia, anotei aqui, como é complicado, eu vou acabar, a gente tem 174 membros efetivos, 262 membros associados, 295 membros filiados, que seriam os candidatos, 151 professores e 77 analistas de datas. É um número significativo de pessoas. Eu fiz uma apresentação muito geral da estrutura e depois, quando a gente for para o debate, eu vou trazendo outras questões que eu preparei até, mas que eu não sabia por onde vai andar e aí eu vou... Tá? Obrigada. Agora teremos a fala de Antônio Quinet, psicanalista, diretor da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Brasil, doutor em filosofia pela Paris 8, pesquisador convidado do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do mestrado de Psicanálise, Saúde e Sociedade, da Universidade Veiga de Almeida, tradutor do seminário de Lacan, livro 7, A Ética da Psicanálise, autor de A Descoberta do Inconsciente e Psicose e Laço Social, pela Jorge Zahar, editora. e das peças de teatro Arthur 4, edição 7, letraço, e a lição de Charcot, pela JZE, AESAR, AESAR também, AESAR, editora. E está preparando uma peça, Edipo Rei, para ser apresentada em junho em um evento. O título da fala é na Escola de Lacan. Agradecer muito o convite de ser o representante da Escola de Lacan aqui nessa mesa. Fico realmente muito honrado de poder trazer aqui a minha experiência e a minha contribuição. E acho realmente essa mesa muito importante que várias orientações possam se encontrar e ver nossos pontos em comum, nossos pontos de divergência, podemos trocar nossas ideias, nossas concepções das instituições, nossas concepções da psicanálise. E eu fico muito... E acho um momento muito importante, nesse momento que vivemos agora no Brasil, de uma discussão sobre um projeto da regulamentação da profissão psicanalista, que é importante. Já existe um grupo que vem se reunindo, representantes de várias sociedades e escolas que vêm trabalhando e são os interlocutores em relação a esse projeto que tramita no Congresso já há algum tempo. eu entendo que a minha contribuição aqui seja para poder avançar nas discussões que eu sei que vêm acontecendo no SEDES Sapientes sobre as questões de formação, as questões institucionais e tudo mais. Então, eu proponho fazer algo bastante diferente da minha colega, em vez de falar da... organização da escola a qual eu pertenço. Agora, eu pretendo deixar isso para depois e vou falar o que fundamenta essa organização. Isso que foi inaugurado por Lacan, talvez seja do conhecimento de alguns, mas eu andei me informando que vale a pena voltarmos aos fundamentos e saber o que Lacan traz como novidade quando da sua ruptura com a IPA nos anos 60 e quando ele funda algo inteiramente inédito e novo na história da psicanálise, que é o conceito de escola, que vai se diferenciar do conceito de sociedade, cuja hierarquia, como você mesmo usou esse termo, a nossa colega nos trouxe e nos mostrou a sua hierarquia, a sua estrutura de poder. A escola de psicanálise é a invenção de Lacan, eu vou tentar seguir um pouco aqui o texto que eu trouxe, para responder em nível organizacional não aquilo propriamente que vinha já existindo, mas a estrutura depreendida da prática psicanalítica do inconsciente inventado por Freud. Como fazer uma estrutura organizacional de analista que possa corresponder à invenção freudiana do inconsciente. Assim como a estrutura do sujeito se organiza em torno de um furo, ou seja, que é a partir do postulado fundamental da psicanálise que o objeto é perdido, é perdido desde para sempre, e o recalque é originário, a escola, como uma formação coletiva, se organiza também em torno de um furo, a ausência do conceito pré-estabelecido do que é o psicanalista. Não há um conceito pré-concebido de um psicanalista, é isso. E é em torno desse furo que vai se organizar, então, a escola de Lacan. Eis porque a escola de Lacan se estrutura em torno da questão sobre o analista e sua formação. Isto é bem exercendo, então, dispositivos que vão, inclusive, se modificando para poder responder e que possam ser cada vez mais fundamentados para fazer progredir não apenas a formação do analista, como a psicanálise. Na conjuntura da fundação da primeira escola de psicanálise, então, criada no mundo, que foi a Ecole Freudienne de Paris, em 1964, ela foi uma resposta de Lacan também ao mal-estar da psicanálise na época. É certo que a escola, o termo escola é um termo, é um significante, e está para aí para ser usado de qualquer maneira e por qualquer um. Você pode fundar, qualquer um pode fazer uma escola. Mas, o sintagma escola de Lacan não é um significante qualquer, é um conceito. E é sobre esse conceito que eu gostaria de falar um pouco e depois, se for interessante, se der tempo, eu posso falar como é que isso está acontecendo na escola que eu pertenço, que é a escola de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano. Bom, então, a escola, como Lacan propõe, ela é diferente de todas as escolas que existem. Escola primária, escola de enfermagem, escola naval, e até mesmo a escola, no sentido grego do termo, de onde ele vai extrair inicialmente o nome escola. Escola vem do termo, eu vou partir, então, um pouco dos fundamentos e depois eu vou falar como é que é a estrutura do que Lacan propõe. O termo escola vem do termo escolé, que significa, para o nosso espanto, ócio, lazer. O que é, pode parecer, hoje em dia, surpreendente, porque a escola é justamente o lugar onde se trabalha, em que se faz a oposição entre escola e lazer, pois escola é exatamente lazer, ócio, porque a escola, no sentido grego, era onde se ia depois do trabalho, depois que se resolveu o problema de sobrevivência, ia para a escola. a escola grega para você escutar e alguém filosofar e participar da filosofia, ou seja, os amigos do saber, a filosofia, falar sobre a vida, sobre o ser, sobre o amor, sobre a ética, sobre a polis, etc., e também participar dos jogos atléticos, frequentar termas, tomar banho, fazer esporte, onde tudo isso era feito ao mesmo tempo sem muita distinção. Ou seja, é no lazer que se situava a atividade de pensamento, própria para o exercício da areté à virtude, que em cada momento histórico tinha um sentido sobre o qual se discorria. Ora, a interpretação de Lacan é que esses lugares se constituíram como refúgios contra o mal-estar na civilização. E isso interessa a Lacan para conceituar o que vem a ser uma escola onde se formam analistas. O termo escola, diz Lacan, na ata, ou ato de fundação, deve ser tomado no sentido em que, em termos antigos, significavam certos lugares de refúgio ou bases de operação contra o que, então, já se podia chamar o mal-estar na civilização. Ao nos atermos ao mal-estar da psicanálise, a escola pretende oferecer seu campo não somente a um trabalho de crítica, mas a abertura do fundamento da experiência, ao questionamento do estilo de vida em que ela desemboca. Você vê que a ambição não é pequena. É claro que depois a escola se tornou o lugar da pedagogia e se transformou no lugar onde se regula o gozo dos indivíduos em prol da civilização. Não sendo, porém, não sendo, no entanto, mais um refúgio do seu mal-estar, mas, ao contrário, a instituição de sua perpetuação. Escola era, no sentido grego, era o lugar onde as pessoas iam para ouvir o ensino do, de, um, uma pessoa. A escola de Aristóteles. Olisseu, a academia vinculada ao nome, ao ensino de um. E isso é uma importância, isso é uma noção importante na escola de Lacan, na escola, em termos da escola mesmo, que é a referência a um determinado ensino, ao ensino de um. E, ao fundar a Ecole Freudienne de Paris, Lacan o fez em nome de um ensino para aqueles que seu ensino era precioso. Foi para esse grupo, diz ele, em dificuldade de encontrar uma saída que ele ofereceu à fundação da escola. Então, a escola de Lacan como conceito se refere à escola referida ao ensino de Lacan. Se tem uma escola de Lacan que se reivindica esse nome e já não é mais referida ao ensino de Lacan ou a algum outro, digamos, seguidor, não estamos mais no conceito de escola de Lacan. algo também que vai contra, podemos dizer, o que se considera um certo pluralismo. Não é um lugar de um pluralismo onde se estuda Jung, Reich ou outras orientações ou Klein, até pode-se estudar, mas dentro dessa perspectiva. isso pode ser criticável ou não, mas é esse o conceito. Como podemos aprender a escola como um abrigo contra o mal na civilização para além do seu aspecto de lazer e como elaboração do saber? Como criar uma instituição que seja, inclusive, o avesso da civilização? Para aí o sujeito poder encontrar um refúgio? No seminário O Avesso da Psicanálise, que é o seminário 17, Lacan desenvolve a grande tese de que o discurso do analista é o avesso da civilização. É o discurso avesso ao discurso do mestre que funda, que é o governar, tem o governar, o educar, o psicanalizar, que nós conhecemos do Freud, é esse governar da hierarquia, digamos, do poder que funda o que é instituído. Então, a escola seria, como fazer uma escola que seria oposto ao instituído, como a instituição que vai pegar o modelo, digamos, dos grupos do exército e da igreja, como Freud descreve na psicologia das massas. Pois bem, no mal-estar na civilização, o próprio Freud dizia que a civilização exige do homem a renúncia pulsional, sendo que a exigência pulsional vai, não adianta nada, porque retorna sob a forma de duas imperativas do supereu. Na verdade, o que nós vemos é que, e aí vamos aprofundar a questão, como constituir uma instituição que não seja uma instituição, na verdade? Porque toda instituição vai se instituir no sentido como é propriamente a civilização. Se o discurso do analista é o oposto, tem que ir contra, para ele dar lugar àquilo que a civilização recalca, como a Cleide, inclusive, falou na introdução dela, ou aquilo, será que a psicanálise ainda pode dar voz ao que é recalcado na cultura? É exatamente isso que é a preocupação de Lacan, em 67, de fazer uma instituição em que tenha lugar para isso. Porque uma estrutura de poder, a gente fica pensando onde é que está a psicanálise em tudo isso. Como levar a psicanálise do divã para as formações culturais, para as formações de grupo e, principalmente, para a formação do analista? Eu diria que não é pouca coisa o que Lacan propõe ao levar em consideração justamente aquilo que é rejeitado pela civilização e colocar esse discurso que é o avesso, o discurso do analista na instituição. Porque é um discurso, como nós sabemos, que, como laço social é feito um a um, que não coletiviza. O discurso do analista não é coletivizador. Daí, quanto mais a gente vê dificuldades do analista, estarem juntos que cada um vai afirmar, inclusive, a sua individualidade e vai se opor ao coletivo. Há algo que a gente sente que briga com isso. Para além do narcisismo das pequenas diferenças. Eu diria que é bastante presente em toda formação de grupo, mas tem algo também do analista, do seu ser como absolutamente não coletivizável que vai sempre se opor ao grupo. Por estrutura. Ora, a escola é uma instituição que, apesar de ser da civilização, ou seja, não é uma formação cultural que não é abstrata, ela é uma instituição, apesar de ser da civilização, deve abrigar aquilo que é refutado pela civilização. Que Lacan vai chamar de objeto A. que, enquanto tal, diferentemente do significante, não é coletivizador. O significante, o nome, ele é sempre coletivizador. Se a gente lança um nome aí, daqui a pouco já está todo mundo se juntando desse nome. Aliás, é fundamental um nome para você fundar uma instituição. E vão todos se identificar ali. Eu sou Corinthians, eu sou Flamengo, eu sou aquele significante que vai me coletivizar, que vai me fazer parte, fazer parte de um determinado grupo. Isso é a propriedade do nome do significante, o que, ao contrário do objeto A, o objeto pulsional, aquilo que cada um tem de mais particular, que não é coletivizador. Que, ao contrário, é individualizador. Bom, só estou colocando problemas, mas vamos ver o que é que Lacan vai propor como a escola que ele chama, já constituindo como um paradoxo, um organismo de trabalho. É um lugar que não é de ócio, mas que tem essa sua origem, porém, ele é um organismo de trabalho, como diz Lacan num texto, nesse texto fundador de 1964. Ou seja, o aspecto escolé não significa não trabalhar para a psicanálise. E Lacan jamais conclamou os analistas ao ócio. Pelo contrário. Sempre estimularam, estimulou que trabalhasse, estudasse, escrevessem e produzissem saber. Tal atitude, inclusive, mudou completamente a história da psicanálise. Porque, inclusive, uma das coisas que foi um rompimento que ele fez na estrutura hierárquica em relação à IPA, foi permitir que todos que tivessem informação, não analistas, participassem de todos os seminários publicados. E ele acabou com essa distinção do analista e do não analista na instituição. E, ao contrário, tratava-se de propor e estimular que todos produzissem. Tanto que, na escola de Lacan, há uma admissão de membros analistas e não analistas. Não é pelo fato de ser analista que se é admitido como membro. Mas, eu vou falar, é em relação ao trabalho. Ao trabalho na psicanálise. Ou seja, sempre houve da parte de Lacan, dentro dessa perspectiva, uma exigência ética e epistêmica dirigida aos psicanalistas para que ele dêem conta de seu ato a partir da elaboração de saber. Desacomodando, inclusive, os que se colocavam já, como ele vai chamar os didatas, as suficiências. Que não precisavam, então, digamos, demonstrar mais nada, como você mesmo falou, que não precisa demonstrar mais nada. já é didata pronto, é didata vitalícia e não precisa demonstrar mais nada. Lacan vai, desde os anos 50, combater esse tipo de coisa, criticando e até debochando, diz, são as suficiências, não precisa de nada. Mas, então, uma das coisas que é característica da escola de Lacan é o que ele vai chamar a transferência de trabalho. A transferência de trabalho é por onde se dá a transmissão da psicanálise. Não há transmissão sem a transferência. Não propriamente a transferência analítica, mas é o que ele propõe de levar o termo freudiano de transferência, não apenas do divã, mas uma transferência de trabalho. E que se dá, também, a nível do ensino e que faz parte da própria transmissão da psicanálise, que ela tem como característica ser efetuada um a um. Um para um. E isso faz objeção à sua coletivização. A normativação e, principalmente, se lembrarmos que o que está em jogo, como Lacan vai dizer, na transmissão da psicanálise, é o estilo. O estilo que é, na verdade, inimitável, que é outro também paradoxo. Lacan vai dizer que a transmissão da psicanálise, ela se dá pela via do estilo. Estilo que não é para ser imitado, mas é alguma coisa do estilo de um que é transmitido para o outro que vai fazer o seu estilo a partir daquilo que ele, que lhe é transmitido. Então, o ensinante, ele transmite a psicanálise não como aquele que sabe, mas como sujeito dividido, a partir do qual ele interroga a psicanálise, transferindo assim para o outro sujeito o que? Não o seu saber, mas o seu trabalho em relação à psicanálise. Esse trabalho que a psicanálise o leva a realizar. A transmissão implica, portanto, em que? não em eu transmitir, eu vou pegar o meu saber e dar o meu saber para você, mas em transferir o trabalho da psicanálise. O trabalho também entra como critério de seleção dos membros. Lacan diz em 1964 que só se deve aceitar como membro da escola aquele que seja um, é um termo que ele usa, um trabalhador decidido. Ou seja, decidido mesmo, olha, está entrando aqui, então vem trabalhar, vem trabalhar, porque tem muita coisa para fazer e vamos trabalhar aqui em relação à psicanálise. E é algo que nós podemos comparar com a própria análise, que Lacan também vai falar, ele diz isso, que o analista só deve aceitar alguém em análise não apenas a partir da transferência, a transferência não basta para você aceitar alguém em análise, mas só se deve aceitar alguém em análise quando o desejo está decidido, que também é outro termo a ser avaliado em cada caso, o que é um desejo decidido fazer uma análise. Pode haver até um enganche transferencial a partir de um significante qualquer que é ligado ao analista, pode haver sofrimento psíquico e até atribuição a uma causa inconsciente, mas ainda é preciso uma decisão do sujeito, pois as resistências são muitas a começar pela resistência do próprio sintoma. Da mesma forma, o trabalhador decidido como critério de seleção implica em avaliar se há no pedido de entrada na escola a decisão do sujeito de trabalhar para a psicanálise. Notemos que o critério, diferentemente das sociedades da IPA, não é ser ou vir a ser um analista, mas de trabalhar para a psicanálise. No início da escola Freudian de Paris, os candidatos inclusive apresentavam um projeto de trabalho a partir do qual o seu pedido era avaliado. A aceitação era então decidida não a partir do trabalho já efetuado, mas de uma proposta de trabalho futuro. Assim, a entrada na escola, tanto a entrada na análise quanto a entrada na escola, a decisão é quanto ao desejo e ao trabalho. São isso que são, digamos, os critérios. valem também a pena dizer que Lacan acabou com o conceito não apenas com o conceito de analista didata, ele acabou com o conceito de análise didática. Ou melhor ainda, ele expandiu a tal ponto a análise didática que ele não a diferencia da análise terapêutica. Ele diz o seguinte, toda análise é didática quando ela produz um analista. Toda análise é didática quando produz um analista e toda análise levada até o seu final produz um analista. É uma perspectiva que muda completamente a questão se é didata ou não é didata, é uma outra perspectiva. Produz um analista em que não necessariamente esse analista vai se instalar e praticar como analista, mas que abre a possibilidade daquele analisante se tornar um analista. Por quê? Porque ele efetuou uma passagem, uma travessia na sua própria análise que o permite atender outras pessoas como analista. Ele vira a ocupar então a posição de analista para outras pessoas. É essa virada na análise que vai constituir o digamos o ponto essencial que eu vou falar um pouco mais adiante para a instituição a instituição mesmo de um dispositivo chamado o PASSE. Dentro dessa concepção que é dentro de uma própria análise que há pelo processo analítico uma virada algo que acontece na análise que Lacan tentou formular de várias maneiras acho que não é o âmbito aqui que eu poderia também falar há cinco minutos não pode mais um pouquinho então que Lacan vai a partir daí que ele vai formular toda uma teoria do final de análise da passagem do analisante ao analista no interior da sua análise e vai criar um dispositivo bastante polêmico e difícil que se chama dispositivo do PASSE para tentar colher esse momento fora da transferência então tem algo que Lacan também coloca como objetivo da escola que é fazer cumprir o dever que ele compete à psicanálise no mundo em nosso mundo e em 1967 que é outro também uma data muito importante na constituição da escola de Lacan que é o momento do que ele vai chamar proposição para o psicanalista e aonde ele vai propor então o dispositivo do PASSE em 1967 no que a gente chama proposição nós encontramos aí também isso como a importância da relação da psicanálise com o mundo ou seja com esse outro social aonde a escola está inserida então a ideia de Lacan de uma escola não é de isolar completamente o psicanalista mas de fazer e de formar um analista e um dispositivo institucional que responda ou que corresponda à psicanálise mas também essa importância de colocar o psicanalista no mundo esse mundo que se trata aqui não é essa bola redonda é o mundo que tem uma estrutura que faz parte da escola e do próprio sujeito que é a estrutura mebiana em que o fora e o dentro não se diferenciam então que ao mesmo tempo a escola está no mundo e é o que ele vai falar da psicanálise em intenção que é a psicanálise no divã mesmo aquela que vai formar um analista que deve estar em contato em conexão uma conexão mebiana com a psicanálise em extensão e nessa extensão está engloba o que? a transmissão da psicanálise a transmissão da psicanálise e a presentificação da psicanálise na polis como um laço social então fazer cumprir o dever da psicanálise no mundo denota que a escola não é apenas para analistas e analisantes aí fazerem a sua formação é um lugar fundamental para fazer existir a psicanálise e Lacan especifica esse dever como ele diz no campo aberto que no campo aberto por Freud restaure o gume cortante da sua verdade por uma crítica assídua e que por uma crítica assídua denuncia os desvios e concessões que amortecem seu progresso e degradam o seu emprego então no que tange aos desvios nós podemos falar de vários desvios que a gente que vemos uma pasteurização da psicanálise a partir das práticas inclusive de psicoterapias que se confundem cada vez mais com psicanálise essa proposta que circulou pelo menos lá no Rio essa proposta do Miller e da Judith Miller da aplicação da psicanálise de tempo curto não sei se vocês já debateram por aqui que também vai nesse sentido e também de poder acolher o que é o o mal estar na civilização porque a psicanálise em termos de prática ela é a única que vai levar em conta o desejo e eu diria até me inspirando na sua apresentação ela é a única hoje em dia que mantém o espírito propriamente trágico depreendido por Freud que pode fazer valer isso nessa nossa cultura que não quer saber nada disso esse espírito trágico mostra que o homem é fundamentalmente desamparado mordido pela pulsão de morte e que ele e que é um sujeito dividido castrado então aí essa função da psicanálise que me parece importante então para terminar eu vou propor falar um pouco sobre esses dispositivos eles eles se situam no que Lacan vai chamar da garantia para nós entendermos isso nós temos que entender o seguinte se Lacan acaba com o conceito de análise didática na medida que ele a generaliza e que você só vai poder saber se uma análise é didática depois quando produzir um analista da mesma forma você só vai saber se aquele analista é um didata quando ele em uma análise algum dos analisantes seus se tornou analista aí nós vamos poder dizer essa análise a posteriori revelou-se como didática e revelou-se não e revelou que um analista não um didata mas revelou que aí tem analista porque ele pôde conduzir uma análise até o fim e que nessa análise até o fim produziu um analista dentro então dessa concepção nós temos parte dessa concepção que é uma concepção teórica e de fundamentos para pensar o que é o que Lacan propõe do analista autorizar-se por si mesmo primeiro que ele parte de uma constatação algum analista ficou esperando o seu didata dizer agora vai a gente sabe que era o que o Lacan já constatava na 150 40, 50 claro que não você é médico psicólogo não é médico antigamente nem psicólogo podia você é médico você começa a atender você é habilitado pelo governo você tem o seu ordem dos médicos você é pronto evidentemente isso parte de uma constatação mas a questão não é essa a questão é que Lacan acaba com essa questão da autorização por um outro porque o que a análise deve levar o sujeito é a inconsistência de um outro que vai mandar e que vai designar o que ele deve fazer ou que deve que diz o que é bom o que ele pode ou o que ele não pode a análise ela vai nesse sentido vai no sentido da destituição do lugar desse outro como ideal e do lugar desse outro como supereu então como você vai então instituir o analista que vai dizer se você pode ou não pode ser analista então seria completamente incongruente com o próprio procedimento analítico com a própria análise daí o analista ele não tem que esperar a autorização de ninguém ele se autoriza por si mesmo só que vamos devagar porque isso se generalizou a tal ponto que virou que qualquer um diz eu sou analista está acabado então vamos contextualizar o enquadramento em que Lacan fala isso ele fala isso é bastante conhecido o analista só se autoriza por si mesmo virou lema de qualquer psicólogo que se interessa pela psicanálise abre o consultório eu me autorizo pronto acabado ninguém não deu explicação para ninguém não é bem assim não é bem assim na escola de Lacan quando ele ele solta isso que virou um lema quase o analista se autoriza por si mesmo ou de si mesmo ele situa na escola dele uma o que ele vai chamar de dispositivo de garantia que são dois são dois dispositivos um que é o próprio dispositivo do passe e um outro que nós vamos chamar de uma comissão variou chamar de comissão de conselho de cartel mas vamos chamar que é uma uma composição de alguns analistas que são eleitos e que eles vão então são dois e o que ele vai chamar de dispositivos de garantia ele usa esse termo o que é essa garantia essa garantia é a garantia que a escola pronto já acabou conclui vou concluir nesta frase então mentira não concluo nada mas só para ganhar mais tempo vai desligar então tá bom o o que ele disse ele usa garantia não é a garantia que eu garanto que você analista ponta não é a garantia que a escola deve aos analistas que ela ou seja que ela possa garantir que aquele analista teve ali a sua formação é uma garantia de formação ela garante então que aqueles ali são analistas a partir de que a partir de algumas provas as provas e aí nós vamos encontrar o que são essas provas o que são esses dados como se constatar então que aquele ali é um analista daquela formação naquela escola não é provas ou trabalhos assim específicos então nós temos dois lugares da garantia um é o passe como dispositivo da onde vai se verificar essa passagem de analista para de analisante para analista e o outro dispositivo e que quem digamos quando se é verificado essa passagem ou seja que aquela análise produziu um analista esse analista recebe o título de AE analista da escola e no outro dispositivo onde tem uma comissão de garantia onde os analistas a partir das provas que eles vêm dando de apresentação de trabalhos e do seu trabalho digamos analítico propriamente falando na escola eles são designados então analistas mesmo da escola então são essas duas dois títulos digamos que a escola de lacan propõe como os analistas cuja garantia cuja formação ela garante obrigado seguindo então agora nós vamos ter a fala do Flávio Carvalho Ferraz psicanalista membro do departamento de psicanálise do Instituto Sede Sapiense professor do curso de psicanálise membro do conselho de direção do departamento no posto de articulador da área de cursos é livre docente pelo Instituto de Psicologia da USP eu queria começar agradecendo o convite feito pela comissão organizadora desse evento para representar o curso de psicanálise é um convite bastante honroso e queria agradecer da mesma forma os colegas professores do curso pela ratificação do meu nome para estar aqui hoje nessa mesa que eu considero muito importante esse momento histórico em que a gente debate com representantes membros de outras instituições psicanalíticas portanto eu considero um lugar de extrema responsabilidade e ao meu tempo é um prazer enorme de estar aqui eu quando fui convidado para ocupar esse lugar me preocupei em de fato fazer uma fala produzir um trabalho como representante como trazendo o pensamento que havia historicamente vem sendo processado aqui dentro e embora um pensamento que eu já conhecesse e que já fosse pensado eu fui fazer uma pesquisa eu tentei buscar nas publicações de órgãos do próprio departamento mas também de fora do departamento para reconstituir um pouco uma história de uma maneira mais teoricamente mais coesa desse movimento portanto em razão disso eu produzi um texto a peculiaridade da minha fala conduz a existência de um texto então eu vou pedir a paciência que eu vou de vocês que eu vou tentar ler na medida do possível também fazendo comentários mas vamos lá espero que pela leitura do texto a gente já tenha elementos muito interessantes para o debate que vão delineando aqui elementos de semelhança e de diferença entre as outras instituições eu diferentemente do que fizeram os colegas aqui que me precederam eu tratarei do tripé analítico da questão da análise da concepção da análise da formação da supervisão do estudo teórico e também dos dispositivos institucionais que eu também considero o quarto elemento do tripé que não é mais tripé então farei simultaneamente falando da nossa experiência mas também tentando trazer alguma fundamentação teórica ao mesmo tempo em que descrevo a nossa experiência quando se fala em transmissão da psicanálise e informação psicanalítica insiste-se na peculiaridade dessas empreitadas que são irredutíveis as noções de ensino e de aprendizagem que se aplicam às disciplinas derivadas da ciência em geral sejam as ciências naturais sejam as ditas ciências humanas não se trata de mera idiosincrasia dos psicanalistas mas de uma exigência intrínseca ao objeto da psicanálise que vem a ser o objeto psíquico objeto definido por Freud que difere do objeto natural das ciências duras do objeto cultural das ciências humanas e também do objeto da hermenêutica por quê? para começar a responder essa questão complexa recorro a definições que devemos a Regina Schneiderman o objetivo da psicanálise diz ela é o sentido encarnado a significação materializada esta é a definição da ruptura profunda de Freud com a ciência psicológica e psicopatológica de seu tempo mas a psicanálise não é simplesmente a teoria do seu objeto ela é a atividade que faz falar em pessoa é nesta fala que a psicanálise encontra sua origem e seus princípios fala-se da psicanálise aspas fechadas como ofício impossível e na formação por extensão também na formação por extensão também como processo impossível e interminável ora o que determina esta acerção nada mais é do que o próprio objeto da psicanálise eu insisto objeto que foi nomeado por Freud como o inconsciente e que coincide com o psíquico o inconsciente confundido com o psíquico portanto ao falar da particularidade da transmissão da psicanálise não estamos em busca de acerções categóricas que saibam a regras ou princípios outros que não aqueles exclusivamente derivados do método adequado à investigação do nosso objeto quero dizer com isso que é necessário que a especificidade da transmissão da psicanálise se justifique por sua particularidade epistemológica e por conseguinte de seu método de produzir conhecimento tanto na situação clínica como nos processos de teorização a peculiaridade que falo foi assim esboçada ainda citando Regina Schneider sabemos que um o saber do analista tem como estudo o funcionamento psíquico dois a particularidade desse saber consiste na necessidade tanto para o analista quanto para o analisando de a cada vez reencontrá-lo em vivo três isto o diferencia do que seria por exemplo saber matemático a respeito deste sujeito particular com quem me enfrento eu não conheço nada o que eu sei é o caminho para fazê-lo chegar a este conhecimento quatro onde se conclui que o saber do analista se resolve no saber analisar isto é ser capaz de levar um outro sujeito a decifração do seu texto inconsciente analisar é um fazer saber e não um saber fazer assim o saber psicanalítico tem a curiosa característica de ser um primoroso não saber e qual seria a sua fonte finalizando a referência a Regina Schneider diz ela seriam as fontes um os textos de Freud sim mas isso não basta dois o fato de ter sido analisado sem dúvida mas isso também não basta três o fato de ser analista o fato de analisar esta terceira origem do saber coloca o que é de demonstrar como já demonstrado esse é um dos paradoxos da psicanálise daí a ideia apenas aparentemente jocosa de que a formação psicanalítica é da ordem do impossível para dar conta dessa simultaneidade de elementos que são condição prévia um para o outro é que se cunhou a ideia do tripé formativo bom feitas essas considerações eu vou agora me debruçar termo a termo do tripé analítico em relação a análise conforme já começamos a delinear a análise pessoal do analista é a condição essencial para o alcance do objeto analítico dada a condição supra intelectual do mesmo conhecer tal objeto é entrevê-lo em si próprio como afirma Silvia Alonso é no espaço da própria análise que o analista irá fazer a experiência singular do inconsciente atualizado na transferência adquirindo assim um saber que não está nos livros já que se trata da verdade totalmente única e singular do sujeito o aparato psíquico do analista se empresta na função de analisar portanto é fundamental que sua análise o leve a sensibilizar-se para as manifestações do inconsciente ou expressões do psíquico que são simbólicas e a produzir as discriminações que lhe possibilitarão funcionar como suporte da transferência do seu analisando o que entra em questão aqui é o fato de que o ofício de analisar não se resume a conhecimentos técnicos de um dado método de trabalho mas pressupõe a participação do instrumento psíquico do analista na tarefa de acompanhar ou analisando em sua própria descoberta saber analisar é saber não saber e isto difere radicalmente de outros saberes que se aplicam em outros ofícios e analisar o desejo de ser analista é fundamental a fim de se atingir uma posição em que as moções narcísicas submeter-se-ão aos imperativos da análise o analista deve saber deixar de existir após ter sabido existir profundamente na medida da necessidade de seu analisando terá que tolerar a resolução da transferência de seu analisando ao fim da análise o que implicará ser descartado a guisa do objeto transicional a análise do analista terá então efeitos didáticos que entretanto reconhecer-se-ão a posteriori é exatamente pela importância que atribuímos a análise pessoal que na experiência de formação em nosso departamento procuramos preservar ao máximo a análise de cada um deixando que a escolha do analista venha a se reger exclusivamente pela transferência sem a ingerência da instituição explicitando este posicionamento Ana Maria Sigal afirma o desacordo total e absoluto com controle das análises pela instituição nos leva a pensar que toda análise que recebe um adjetivo tem um objetivo outro que não da análise existe ainda o perigo de que sob o peso da transferência o analista se ofereça a si ou a instituição como modelo ideal provocando desvirtuamento ético e intromissão extrema a uma análise Silvio Alonso por sua vez recorre a Laplanche para lembrar que a análise feita sob encomenda por uma instituição pode instaurar de partida um ponto de surdez já que a ambição do analisando de tornar-se analista encontra-se com a proposta implícita de que seu analista vai torná-lo ao analisando um analista isso não quer dizer que se negue que as análises didáticas possam ser efetivamente análise mas seria desnecessário segundo ainda Silvio Alonso correr-se o risco da criação de uma surdez institucionalizante outro colega do departamento Décio Gurfinkel retoma a crítica da instituição da análise didática a partir de um outro parâmetro o princípio fundamental da condição para uma formação a análise pessoal pode tornar-se um mandato burocrático cujo ponto cego é a não discriminação entre cumprimento de tarefa e experiência de análise que é singular e não pode ser medida por parâmetros formais exteriores a ela mesma estas críticas que acabamos de considerar concernem por assim dizer aspectos intrínsecos da situação analítica em uma análise didática mas poderíamos também mencionar consequências problemáticas da existência de uma lista de didatas com suas prerrogativas dentro da instituição formadora Otto Kahnberg que foi presidente da IPA levanta com conhecimento de causa algum desses problemas observa que o papel do analista didata foi incorporado gradativamente a um sistema de status organizacional como parte de uma estrutura de oligarquia administrativa que controla os institutos de psicanálise e contribui para a sua atmosfera autoritária tal atmosfera prossegue ele se atualiza por meio de uma orientação teórica monolítica por parte dos analistas didáticas dos respectivos institutos que para perpetuarem se no poder isso é Kahnberg para perpetuarem se no poder produzem uma politização do processo de ensino além disso ainda de acordo com Kahnberg o status de analista didata também conferiu vantagens econômicas ao assegurar uma fonte de casos de análise cumpre lembrar que muitas das sociedades ligadas a IPA há muito vem se preocupando com esse tipo de questão prova evidente a fala da Marina e que tem promovido alterações em seus dispositivos no esforço de contorná-las e também que os problemas de luta por hegemonia são inerentes a qualquer instituição em relação a supervisão a supervisão numa definição Silvia Alonso seria o espaço intermediário no qual a experiência absolutamente singular vivida numa análise se entrecruza com o discurso articulado fecha aspas não se trata de espaço analítico estrique o senso mas tampouco pedagógico pois pressupõe que o supervisor não produza simplesmente um discurso no âmbito psicopatológico diagnóstico do paciente e nem prescreva manejos técnicos mas fique atento às posições identificatórias e aos movimentos transferenciais e contra transferenciais esta é a abertura proporcionada pela supervisão que produz efeitos analíticos sem ser análise a responsabilidade ética do supervisor numa afirmação de Déssio-Gurfinkel é de transmitir a sua experiência sob pena de transformar a supervisão em um espaço didático deixando de lado exatamente o seu aspecto analítico é claro que há riscos implicados na supervisão que dizem respeito a alienação do sujeito no discurso do outro portanto convém que o supervisor não saiba demais ou que consiga moderar aquilo que Pierre Alainier chamou de fantasma de mestria o risco aqui é o mesmo oferecido pela instituição de formação moldar-se o analista outro risco outro risco de acordo com Lucia Fux é o da transformação da supervisão em espaço de avaliação o que nos obriga a refletir constantemente sobre as questões relativas a poder autorização reconhecimento responsabilidades etc que os processos de institucionalização da psicanálise tendem a suscitar no meu entender isso pode levar a uma situação superegoica no interior das supervisões de modo a predominar no supervisionando um temor subliminar de julgamento de seu trabalho clínico sobre o crivo da adequação ou não ao que seria a autêntica psicanálise vivemos sob o risco de que essa ansiedade leve a melhor ultrapassando o interesse pelo questionamento do ato clínico em si mesmo mas essa é uma herança histórica da psicanálise a própria fundação da instituição psicanalítica teve como motivação preservar a psicanálise das apropriações indébitas conforme Freud confessa em sua autobiografia este foi o propósito que o levou a idealizar uma instituição que tivesse um caráter oficial aspas diz Freud julguei necessário formar uma associação oficial porque temia os abusos a que a psicanálise estaria sujeita logo que se tornasse popular deveria haver alguma sede cuja função seria declarar todas essas tolices nada tem a ver com análise isto não é psicanálise nas sessões dos grupos locais que reunidos constituiriam associação internacional seria ensinada a prática da psicanálise e seriam preparados médicos cujas atividades receberiam assim uma espécie de garantia compreende-se a motivação de Freud no entanto o risco que ali se inaugurou foi o da inibição do pensamento em nome da fidelidade teórica e da unidade institucional dito isso voltemos ao nosso funcionamento institucional oferecemos supervisões grupais e individuais no percurso de formação mas isso não implica que não reconheçamos a necessidade de que cada um busque sua interlocução particular com o supervisor de sua escolha tal como se dá com a análise esta medida pode atenuar o peso da instituição na formação do estilo de cada analista abrindo-lhe um espaço de escuta particular ainda que a supervisão tenha efeitos didáticos isso é desejável ela não se confunde com a análise falamos dos riscos envolvidos no que toca aos processos de alienação quando os poderes da transferência narcísica podem obstar a construção do estilo próprio de um analista em vez de formação poderíamos então falar em deformação por esta razão rechaçamos a concentração do poder da transferência em um único profissional de acordo com Ana Maria Sigal o máximo da distorção desta relação se dá quando o poder omnímodo da transferência se concentra num só indivíduo supervisão análise e grupo de estudos encarnados no um que não tem restrições que abrange todos os modos de ser em relação ao estudo teórico quanto ao estudo teórico cumpre aclarar a diferença entre um o estudo teórico da psicanálise tendo a própria teoria como objeto e dois o estudo da metapsicologia como ferramenta que ocupará um lugar no processamento da escuta analítica teoria que não precederá a escuta mas que dirá sobre a especificidade de uma escuta que não é comum a primeira modalidade que toma a teoria psicanalítica como objeto produz-se no âmbito da academia e tem servido ao propósito do arejamento da psicanálise numa espécie de alteridade para as instituições de formação que não podem reivindicar para si exclusividade sobre nenhum tema o que seria obscurantismo portanto a produção intelectual sobre a teoria psicanalítica amplia a visão crítica que se pode ter sobre ela alarga os horizontes da discussão de suas possíveis aporias e desvenda as raízes dos conceitos que a metapsicologia tomou de empréstimo da filosofia da psicologia e das ciências em geral Nelson da Silva Júnior lembra como Laplanche sempre foi muito explícito e cuidadoso em desvincular a formação universitária o doutorado em psicanálise o exercício da psicanálise o exercício da atividade clínica do exercício da atividade clínica a fim de manter o processo analítico independente da oficialidade institucional seja universitária seja da própria associação de analistas e reconhece que a produção acadêmica voltada para a psicanálise naturalmente retroalimentou e fez desenvolver a clínica psicanalítica visto que muitos pesquisadores possuíam grande experiência clínica mas voltando ao que interessa a formação psicanalítica o trabalho sobre a teoria terá outro caráter repito que conhecer inconsciente significa em primeiro lugar experimentá-lo na situação transferencial apenas a partir daí é que o objeto mesmo da psicanálise será associado ao discurso da teoria no que tange ao método analítico e a sua epistemologia pois se trata do modo de produzir o conhecimento em psicanálise que é o da transposição do que se desvela em análise para a construção da metapsicologia por esta razão o discurso da psicanálise não será o de uma pura psicopatologia mas aquele suficientemente elástico para abrigar o infinito o que se aplica à singularidade idiopática um conceito de Maurice Dayan daquele que se abre em sua historicidade por meio da palavra em uma situação única e estranha que é a situação analítica instituída com o enquadrem o objeto da psicanálise quando abordado pela metapsicologia fala do que se depreende da análise da clínica portanto não há teoria sem clínica mas também não há clínica sem teoria a modalidade de estudo teórico clínico como chamamos em nossos seminários traduz segundo Janette Frostengarten exatamente este fato de que não há clínica a teórica o clínico longe de ser um escutador ingênuo só poderá ser quando for simultaneamente um epistemólogo da psicanálise sabemos como é difícil na formação fazer aceder a noção de objeto psíquico quando nos deparamos com a confusão dos objetos naturais da psiquiatria ou da psicologia ou com a ideologização simplificadora da psicanálise feita pelos que supostamente a politizam esta clareza não se obtém com discurso teórico só sendo possível na unicidade do tripé analítico o estudo teórico no âmbito da formação produzirá uma apropriação intelectiva do objeto da psicanálise possibilitando um discurso sobre ele discurso que ancorado na realidade do objeto psíquico desfará qualquer confusão do mesmo com o objeto da psiquiatria ou da psicologia portanto o discurso teórico psicanalítico será não só metapsicológico mas sobretudo epistemológico pois visará a construção teórica do objeto psíquico de modo indissociável do método da sua apreensão muitos equívocos se cometem quando se confunde o objeto da psicanálise com os objetos das ciências naturais sociais sabemos a exaustão disso ou também quando se o assimila a hermenêutica a psicanálise é sim uma disciplina empírica mas não se sujeita às exigências probatórias próprias das ciências experimentais posto que não lida com eventos reprodutíveis assim se ela não é uma naturo vicenschaft tampouco será uma geistes vicenschaft pois ao acreditar a pulsão a fonte do que virá a tornar-se psíquico não pode aquecer o argumento hermenêutico que troca o argumento de freud de que no início estava o ato por aquele outro que sustenta que no início estava a linguagem a reflexão epistemológica é nesse sentido solidária a experiência analítica e a experiência clínica pois de modo diferente das ciências duras por um lado e da história por outro a investigação analítica interessará o passado em sua repetição no presente ou melhor enquanto ele é presente por esta razão a psicanálise não será uma psicopatologia mas atendo-se ao singular a singularidade idiopática seu método de produção de conhecimento que tem na escuta o ponto de partida prosseguirá no aprofundamento do estudo de um caso único mais do que na amostra comparada de sujeitos ao não saber do analista na situação clínica deve corresponder um saber positivado sobre tais peculiaridades epistemológicas de seu método numa combinação única no meio científico que é que se dá entre a sua sensibilidade e o seu rigor na observância de seu campo nossos seminários teóricos buscam remontar a descoberta freudiana primordial privilegiamos assim a leitura da obra de freud cujo conhecimento consideramos condição sine qua non para qualquer outro conhecimento teórico que se venha a ter em psicanálise cito mais uma vez Ana Maria Sigal escolher freud como viga mestra denota que qualquer conhecimento dos pós-freudianos seja Lacan Melanie Klein Bion eu acrescentaria Winnicott aprendidos sem sua relação com freud se torna apenas repetição de um discurso ecolálico de um pensamento sem origens para finalizar algumas palavras sobre os dispositivos institucionais os dispositivos institucionais de suporte a uma formação devem adequar as condições concretas do ambiente às exigências naturais do que é analítico e que diz respeito portanto ao objeto da psicanálise além disso os dispositivos garantirão minimamente que o ambiente tenha em si mesmo efeitos analíticos de não alienação dos sujeitos nos ideais instituídos a instituição acolhe os analistas em uma pertinência que possibilite a troca sem contudo dar-lhes a garantia daquilo que jamais poderá ser garantido funcionar como essa espécie de holding não significa entretanto uma desatenção em relação ao risco das alienações por esta razão acreditamos ser necessário cuidar para que não se estabeleçam vínculos dogmáticos com a instituição bem com as análises as supervisões e as teorias numa pertinência reasseguradora que redunde em alienação donde retiramos uma das nossas disposições mais caras que é a manutenção do caráter pluralista da instituição reconhecemos todos os avanços que se fazem no conhecimento psicanalítico até mesmo porque como afirma Renato Mezan nenhum dos modelos tidos por absolutos pode dar conta da complexidade da vida psíquica cobrir todas as nuances ou explicar todos os transtornos diversos analistas mais atentos romperam com as barreiras graníticas que separavam as escolas a fim de construir um pensamento próprio isso não significa ecletismo na medida que não se tomam caoticamente elementos de cada um dos sistemas mas cada analista produz com tais elementos a sua caixa de ferramentas pessoal com uma nova coerência interna nesse sentido além de epistemólogo cada analista é um metapsicólogo isso era o recomendado por Freud inclusive além disso não custa lembrar o livre pensar pressupõe que todas as teorias estejam sujeitas ao crivo da crítica assim a despeito das diferenças óbvias que temos no tocante as preferências teóricas o que importa é que como salienta Maria Cristina Ocares é que todos transmitamos o princípio ético freudiano de que a prática psicanalítica não é padronizada eu acrescentaria referindo-me a um texto de Ana Maria Amaral que a teoria em Freud sempre se relacionou com a experiência clínica e que assim será com o aparato teórico de cada analista jamais a clínica será uma aplicação de teorias sem resto e jamais a clínica será inteiramente esclarecida pela teoria é claro que enfrentamos no dia a dia inúmeros desafios que este posicionamento nos impõe afinal a instituição se constitui de pessoas com todas as suas circunstâncias entretanto cabe não transigir na exigência de que a ética da psicanálise e sua radicalidade venha impregnar organicamente o funcionamento institucional em um trabalho sobre normopatia tratei do risco da normotização que decorre da normalização na instituição psicanalítica ali citei Tocqueville que em 1835 logiava o papel das associações dentro do sistema democrático americano vendo na instituição livre a possibilidade que os sujeitos tinham de em condições de igualdade dedicarem-se a uma causa comum e de reverterem o risco do individualismo que na democracia pode se expressar sintomaticamente no desinteresse dos homens uns pelos outros contudo por outro lado ele manifestava sua preocupação com o risco inconveniente da transformação da sociedade num rebanho uniforme acrítico e obediente impedindo o aparecimento e o desenvolvimento de individualidades marcantes a partir de Tocqueville Pierre-Henri Castel pergunta se as associações psicanalíticas seriam instituições livres no sentido que conseguissem refrear a tendência do desinteresse de uns homens pelos outros eu acrescentaria que abrigasse seus membros resguardando a liberdade criativa dos indivíduos obrigado como é possível ser ortodoxo em psicanálise se esta pressupõe a escuta do novo ao invés do fechamento para ele ortodoxia lembremos é a ação de hortos normatização que redunda em rigidez e em transigência ao que é novo ou diferente o compromisso da psicanálise ao contrário é com patos que rejeita pela sua própria natureza toda forma de enquadramento ou de normalização compreendemos nossos dispositivos de formação o curso e posteriormente as atividades departamentais de formação contínua como espaço facilitador que não se oferece como molde nem como garantia o que traria um efeito ilusório de autorização preferimos falar por isso em reconhecimento entre pares a falar em autorização pelo que optamos de modo muito consciente pelo caráter não oficial de nossa formação desvinculando de qualquer intervenção oficial ainda que seja atribuição de um título de especialista que em nada mudaria nossos procedimentos internos os alunos ou ex-alunos do curso de psicanálise podem pleitear admissão no departamento de psicanálise como aliás todo analista pode fazer mediante pedido feito a uma comissão de admissão para falar de seu desejo de pertinência e de sua condição de analista uma vez admitido ele será um par sem diferença hierárquica em relação aos outros membros a própria fundação do departamento de psicanálise em mil está escrito em 1855 aqui bom né teve como diretrizes básicas de acordo com Maria Laurinda Ribeiro de Souza o desejo de formar um espaço menos hierarquizado de poder uma forma de gestão mais igualitária na qual se abolissem as diferenças hierárquicas entre alunos e ex-alunos professores diante desse desejo surge outro dispositivo institucional que é a possibilidade da livre iniciativa na proposição das atividades departamentais como enfatiza Miriam Schneiderman o que é interessante no departamento diz ela é alguém querer fazer alguma coisa e propor numa fidelidade a uma outra marca política fundamental de nossa origem que foi a militância libertária de Madre Cristina Sodré Dória estarmos inseridos no Instituto Sede Sapiense com sua história de luta pela justiça social não deixa de ter efeito esta é uma marca de nossa origem que se faz presente na práxis departamental seja na forma como concebemos nossa organização interna seja na ética que procuramos imprimir nas escolhas de nossos posicionamentos no campo da saúde mental dos movimentos sociais e nos rumos que definimos para nossa pesquisa e nossas produções Maria de Fátima Vicente falando de nossas marcas distintivas lembra que sempre foi uma preocupação central do departamento de psicanálise contemplar uma produção psicanalítica que levasse em conta a realidade social do país e reconhecesse o trabalho do psicanalista no campo social afirma Mário Fux que nosso surgimento como instituição psicanalítica se deu a partir do questionamento científico ideológico e político da instituição oficial o que era possível no seio de uma instituição com as características dos sedes em um momento crucial político crucial para o Brasil e para a América Latina em que se buscava imprimir o caráter de resistência não na acepção psicanalítica aos empreendimentos intelectuais Cleide Monteiro complementa ao dizer que aderir aos sedes tinha e julgo que ainda tem o caráter de ratificar um certo posicionamento político de onde se pode depreender que a marca inaugural da qual falava Mário Fux renova-se na opção que fazemos desde as origens pela pertinência ao departamento de psicanálise do Instituto Sede Sapiense Obrigado Aplausos 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 Aplausos